Peraí, vai lá, Lu! Próximo! Tchau! Que linda! Liga e liga pra ela, que é a garça. Peraí, eu acho que ela precisa descansar. Descansa um pouquinho, Lu. Descansa, relaxa. Descansa, tá. Tá bom, agora chega. Tá bom, agora chega. Vai lá, vamos mostrar pro teu pai que você vai jogar, vai. Vai lá, senão do pai que você vai jogar. Garne, você vai jogar. Take a hold of your ass, vai jogar. Vai jogar?